Música Glória ao seu nome Teu nome Em toda a terra Glória ao teu nome Glória ao teu nome Glória ao teu nome Glória ao teu nome Em toda a terra Receba o toque do Espírito Santo Receba a presença do Espírito de Deus Seja impactado pelo poder de Deus Seja renovado nesta noite Somente aqueles que amam A presença Se habituam com o ambiente Da glória e da presença Quando tudo o que resta em você somente É a presença de Deus Quando a tua força Se torna a presença de Deus Quando o teu corpo é tocado Por essa presença De Deus Quando as faculdades mentais e palavras Nada resolvem A presença de Deus Reconhecemos Reconhecemos Essa presença E nos rendemos Diante da presença Desejamos esta presença Buscamos por essa presença Buscamos por essa presença Qual é a tua fome Qual é a tua fome O que queima em seu coração Aonde você deseja estar O que governa O teu coração Qual é o desejo Que governa o seu coração Quais são os pensamentos Que governam A tua forma de pensar Você pode buscar Felicidade Você pode buscar Ter coisas Você pode buscar Ser bem sucedido Mas só será completo Na presença de Deus A presença de Deus A presença de Deus Seja tocado por essa presença Seja impactado pela presença de Deus Aonde você for Você levará a presença de Deus E as portas Que não são de Deus Irão se fechar Na sua vida Mas você Vai descansar O teu coração Não andar ansioso Porque você sabe Se ele fechou É porque ele está Me guardando E as portas Sem nenhum tipo De esforço Que são dele Para você Irão se abrir E você saberá Ele está abrindo As portas Que ele deseja Para mim Ele cuida de mim Não é pelo meu mérito Mas a presença Foi a frente E abriu as portas Ele diz Que ele é Garladoador Daqueles que o buscam Coloca esse texto Ele é garladoador Ele presenteia Aqueles que o buscam Se você ama A presença de Deus Você não precisa Se esforçar Se dedicar Em buscar Alguma recompensa Porque se você ama A presença de Deus Como recompensa Ele te presenteia Ele te entrega chaves Ele abre portas Ele faz Ele faz caminho Aonde não tem caminho Por isso Ele disse Para Moisés A minha presença Irá com você E te dará Descanso Porque quando a presença Está com você Você não faz Esforço algum Você só precisa Estar na presença E a presença Fará todo o trabalho De fato Sem fé É impossível Agradar a Deus Hebreus 11,6 Porque é necessário Que aquele Que se aproxima De Deus Creia que Ele existe E que recompensa Os que O buscam Há uma recompensa Para aquele Que busca A presença Ele disse Para Moisés Êxodo 33 Eu não lembro O versículo de Cor Agora ele diz A minha presença Irá contigo E te dará Descanso Quando a presença Vai com você Ela traz descanso O tempo que você tem gasto Em busca das coisas Você começa A dedicar A presença E quando você Dedica a presença A presença Te dá o descanso Deus respondeu A minha presença Irá com você E eu lhe darei Descanso A Bíblia diz Buscai Coloque aí Em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E as Essas Demais coisas Elas serão Acrescentadas Durante muito tempo Escute As coisas Foram prioridade Na nossa vida E a presença Foi acréscimo Buscamos Em primeiro lugar Nosso sucesso Nosso sonho Nosso objetivo Com quem irei casar Meu namoro Meu noivado Meu casamento Ó Meu trabalho Ó Minha faculdade Ah Meu sonho Ah Minha casa E quando essas coisas Possuem alguma barreira Depois de termos buscado Ali em primeiro lugar Então buscamos a presença Como acréscimo Mas Ele aqui nos dá um segredo Busquem Como prioridade Primeiro lugar Diga comigo Primeiro lugar É dar prioridade Escute Escute o que eu estou dizendo Não Somente Buscar a presença Às vezes você está falando Uau Eu já estou conseguindo Buscar a presença Mas Mas não se trata Somente de buscar A presença Mas Priorizar A presença Diga-me Priorizar A presença Ele a recompensa Ele a acrescenta Para quem Pri Para quem Não só busca Mas prioriza O que Deus O que torna Deus Deus Um dos fatores Que torna Deus Deus É ser o Primeiro É ser o Primeiro Quais são As pessoas E quais são As coisas Que tem sido Primeiro Na tua vida E então Eu direi a você Quem é o teu Deus Ele disse Guarda esse texto Nós vamos voltar nele Ele fala Não tem como Servir ao Senhor E as coisas Não tem como Servir ao Senhor E as coisas Diga para o irmão Que está do teu lado Não tem como Você servir a Deus E as coisas Não tem como Você amar As riquezas Desse mundo E a Deus Ele diz Não tem como Servir a dois Senhores Ou há de agradar Um Desagradar O outro Coloca esse texto Fala para o teu irmão Quando você Está servindo Há dois Senhores Você há de Desagradar Um Ou o Senhor Diga para ele É Senhor Na tua vida Ou quando você Divide O Senhorio De Deus Com as coisas Você vai Desagradar Deus Porque ele não Vai estar sendo Primeiro Ele só é Senhor Quando ele é O primeiro Ninguém pode Servir a dois Senhores Porque o irá Odiar um E amar Ou irá Se dedicar a um E desprezar Vocês não Podem servir a Deus E as Riquezas Será que Deus Tem se agradado De nós? Mateus 6 Voltando lá Ele diz Buscar em primeiro Lugar Não tem como Amar a Deus E as coisas Buscar em primeiro Lugar o reino De Deus E a sua justiça E as coisas Lhe serão acrescentadas Diga comigo As coisas Não podem ser Não podem tomar Lugar De Senhor Na minha vida Senhor É aquele Que tem prioridade Que tem prioridade Hoje você precisa Sair daqui Decidindo Quem vai ter prioridade Na sua vida A partir de hoje Não é uma simples Oração do Pai Nosso Não é uma Não é um simples Oração na hora do almoço Na hora da janta É buscar em primeiro Lugar Mas eu estou buscando A presença Mas é em primeiro Lugar Ele é primeiro Não da boca Para fora De mente Coração E ação Quantas vezes Temos deixado Deus Em segundo plano E só lembramos Quando precisamos Não tem como ter dois Porque você irá Desagradar Desagrade As riquezas E as coisas Desagrade Pessoas Desagrade Amigos Mas nunca Desagrade Tem um texto Coloca aí Que diz Qualquer um Que deixar pai Mãe Por amor de mim Que deixar casa Eu darei muito mais Nessa terra E na eternidade Quando ele se torna senhor Ele te recompensa Quando ele se torna senhor Ele te presenteia E todo aquele Que tiver deixado Casas Irmãos Você crê que a palavra De Deus é verdade? Então isso aqui É uma promessa Sabe quem fez Essa promessa? Jesus E Jesus deixou o que? Você canta aqui na igreja Ele abriu mão De sua glória Morreu no madeiro Então Aquele que está Prometendo isso Para você É um que já tinha Feito o que está Prometendo Ele deixou o céu E a glória Para vir para a terra Ele está dizendo Qualquer um Que deixar Tiver deixado Casas, irmãos, irmãs Pai, mãe Filhos ou campos Por causa do meu nome Receberá O que está escrito? Muitas vezes mais E Ele está prometendo Só algo na eternidade? Enquanto você está Pegado nas coisas E não busca Presença Você coloca as coisas Como Senhor Na tua vida Você está desagradando A quem? A Deus Quando você deixa As coisas em segundo plano E busca Ele em primeiro lugar E deixa as coisas Que Ele está falando Eu vou te dar mais Coisas Eu vou te dar muito mais Busque em primeiro lugar O meu reino E todas estas Vos serão O tempo que você gasta Na presença E servindo a Deus É investimento Já teve Nesse período Que eu estou morando Aqui de nove anos Eu fiz um cálculo Teve um ano Que eu fiquei Juntando as viagens Que eu fiz Deu três meses e meio Num ano Fora de casa Longe da minha família Três meses E meio Servindo pessoas O reino de Deus Colocando o reino de Deus Primeiro lugar As vezes as pessoas Têm uma mentalidade Você tem que cuidar Da tua casa Você tem que ser sacerdote Da tua casa Mas as vezes as pessoas Colocam assim ó Desse jeito assim ó Deus Família Igreja E agora eu te pergunto Dentro daquele organograma Aonde entra Aquela palavra ali Aquele que deixa a casa E tudo mais Vai ter horas Que você vai ter que deixar A tua família Para estar em primeiro lugar Na presença E na igreja Servindo pessoas Isso não quer dizer Que eu estou abandonando A minha família Para que eu possa Ser enviado Eu preciso guardar A minha casa Primeiro E ser um sacerdote Da casa Quantos estão entendendo? Então quando nós Vamos às nações Vamos a outros estados Outra cidade Muitas viajamos De madrugada Para estar aqui Nos cultos Nós estamos Cumprindo essa palavra Nós estamos priorizando O que? O reino E falando Quem é o Senhor Da nossa vida Eu poderia Ter uma vida normal Poderia Todo final de semana Passear Curtir Distrair a cabeça Mas a gente prioriza O Senhor E as vidas Buscando em primeiro lugar O reino De Deus E aí Ele acrescenta Para nós As Coisas Tudo que eu preciso Deus tem cuidado De mim E da minha casa Esse é um princípio Que eu estou ensinando Para você Quando você Busca a presença Olha o que a Bíblia diz Quero mostrar para você Nós já vamos orar Olha o que a Bíblia diz Lá em Marcos 1 34 Pode deixar as luzes Assim mesmo Marcos 1 34 Está falando de Jesus Está dizendo E ele Curou Eu vou te ensinar Uma coisa Para você nunca mais esquecer Além das coisas Que eu já acabei de ensinar E ele curou Muitos que se achavam Doentes Isso Alguém pode fazer Pela capacidade humana Isso é o que? Poder De Deus Que é atraído A partir da presença Diga comigo Quanto mais presença Diga Quanto mais eu priorizo A presença E a comunhão Com Deus Mais poder de Deus Eu tenho Então quanto mais Jesus priorizava A presença Mais ele tinha Poder Para servir As Pessoas Jesus Escuta comigo A Bíblia fala Que ele se esvaziou Assumiu a forma De De serve E hoje Jesus está Onde? Sentado Num Trono A direita Do Deus Deus fez isso Porque Deus Falou assim Não Você é Bonzinho Eu gosto de você Vem cá Senta aqui Foi por isso? Jesus conquistou isso Por quê? Porque tudo Que eu ensinei Até agora Jesus fez O que ele fez? Deixou a glória E o céu Falou Eu quero me esvaziar E ir lá como homem Para servir A terra E as pessoas Que estão distantes De De Deus Pai Então quando ele Deixa a casa dele De origem Onde é a casa dele De origem? O céu E ele vai Para a terra Para morrer E se entregar Aquele que deixou Pai Casa Tudo o que ele Precisou na terra Para cumprir O propósito Ele teve Ele teve uma mãe Ele teve um pai Ele teve um útero Para gerar ele Ele teve Aqueles homens Que trouxeram Ouro e censo E mirra Para sustentar O crescimento Da criança Maria eu vou te dar Um filho e dinheiro Pode deixar que eu vou Trazer o recurso Ele deu escape Falou para José Leva o menino Para o Egito Porque estão tentando Matá-lo Foge Ele teve Discípulos Ele teve Roupa Ele teve Uma casa Para celebrar Páscoa Ele teve alimento Você tem que entender Que Jesus não foi favorecido Quando ele veio na terra Ele colocou em prática Os princípios Que ele também ensina Que nós Façamos Ele disse Se vocês permanecerem em mim E as minhas palavras Permanecerem em Pedireis o que quiseres E vos será A Bíblia diz Vocês farão obras Iguais As minhas E ainda Se você fizer A mesma coisa Que Jesus Jesus teve algum Favorecimento Porque era filho de Deus Ele abdicou De filho Se esvaziou E veio como Servo O servo Tem algum direito Ele tem que conquistar De servo Ele voltou E se tornou de novo Filho de Deus E assentado No trono À direita De Deus E agora Não só glorificado No céu Mas aonde Na terra Debaixo na terra E No céu O nome Que está acima De todo Porque ele cumpriu Esse princípio Quem está entendendo E aí Você acha que Deus Ele vai olhar assim Deus é bom Porque Deus é bom A gente fala assim Deus é bom Porque Deus é bom Ele vai olhar e falar assim Eu sou bom Resolvi te abençoar hoje Fala Isso não existe Fala Deus é bom Mas ele só abençoa Pela prática do princípio A sua intenção A sua religiosidade A tua religião Nada pode fazer Para você Jesus não foi favorecido Olha Vai nascer o Jesus agora Tem alguma hospedaria Para receber? Não Não tem Então vai na manjedoura Ele teve algum favorecimento? Não Porque ele se esvaziou E veio e assumiu A forma de? Servo De servo Ele se tornou o nome Acima de todo Antes de ir para a cruz E morrer Ele falou Pai glorifica o teu filho agora Para que todos saibam Que o Senhor me ama E está comigo Presta atenção Você está entendendo O que eu estou falando? Imite Os passos De Jesus Então Olha o que Jesus faz aqui Ele cura muitos doentes Expulsou muitos Demônios Não lhes permitindo Que falassem Porque sabiam que ele Era Olha o 35 Tendo se levantado Quando? Jesus Ele tinha discípulos Para formar Tinha pessoas Durante o dia todo Para atender Mas ele se dava Ao cuidado De levantar ainda De madrugada O que Quem levanta de madrugada Eu acabei de levantar De madrugada A minha primeira Atitude Se torna o que? Prioridade Porque logo que você acorda A sua primeira ação É o que? É o que eu faço Primeiro Então logo depois De um dia todo Orando por pessoas Cuidando de pessoas Ele deitava Para dormir E de madrugada Ele se levantava Quando ainda estava Escuro Para que? Para ir para um lugar Deserto Para O que que Jesus Estava fazendo? Buscando a presença E priorizando A presença Ele não só Buscava Como ele Agora porque Jesus acordou De madrugada Eu orava E Jesus morreu Por mim Eu não preciso Fazer mais Nada Só sentar na cadeia De uma igreja E esperar Jesus voltar E Deus é bom Jesus é bom Conhece meu coração Sabe que eu sou Uma pessoa boa Esforçada Não faço mal A ninguém E ele vai me abençoar Buscar em primeiro lugar Para que todas as coisas Lhes sejam Aqueles que buscam A presença de Deus São o que? Recompensados Não há ninguém Que tenha deixado Casas Pai, mãe, irmão Irmãs Que não tem uma Recompensa nessa terra E também Na vida Você está vendo Você está vendo A história se repetir Jesus levanta De madrugada E sai para orar E o que acontece? Olha no próximo Verso Trinta e seis Simão E os que estavam Com ele Procuraram Jesus Por toda a parte As pessoas Já queriam pegar Jesus E trazer para onde? Para a ação Tem gente te procurando Tem gente Precisando de conselho Tem gente Se você é uma pessoa Que ora E todo mundo é curado Sempre vai ter Gente doente Então sempre Gente vai te procurar Você imagina Que durante todo o dia Eu atendo pessoas Seja online Seja presencial Eu posso ficar aqui Ministrando o dia todo Como no domingo Eu faço às vezes Termino o culto Ainda pessoas me procuram E ainda pessoas Depois do culto Me mandam mensagem Ainda pessoas que não vieram Mas estavam online Me mandam mensagem Já pedem um conselho Já pedem uma oração Porque quanto mais Você prioriza a presença Mais poder De Deus você tem E quanto mais O poder de Deus Ele é extraído De você E realiza Grandes coisas Mais pessoas Irão te procurar E aí que você tem Que você tem que Tomar cuidado Para que não fique O que? Sobrecarregado E abandone a Presença Não, eu tenho muita coisa Para fazer Depois eu busco a presença Aí a presença Volta a ficar Em segundo Plano Pastor, mas eu não Tenho pretensão De ser pastor Eu trabalho Isso não é uma direção Para quem é pastor Isso é uma direção Para quem é um discípulo De Jesus Porque ninguém Pode viver Debaixo De um compromisso De ser discípulo De Jesus Sem a presença E o que acontece? Estavam todos Procurando Jesus Por toda a parte E o 37 Olha o que diz Quando encontraram E disseram Todos estão A sua procura Todos ali É muita gente Muita gente Procurando Jesus Então imagine Que Jesus Tinha que procurar Um lugar bem deserto Para que se as pessoas Não ficasse tão fácil Para que as pessoas O encontrassem E o 38 Olha o que diz Jesus porém Lhes disse Vamos a outros lugares Aos povos vizinhos Afim de que Eu pregue também ali Pois foi para isso Que eu Diga Foi para isso Que eu vim O que Jesus está falando? Olha que interessante A necessidade das pessoas São Muitas E as pessoas Sempre vão querer Mais Por isso Eu preciso priorizar E buscar em primeiro lugar O reino E a presença Porque a presença Vai dizer Aonde que eu tenho que ir Ele está falando Não, não, não Tem muita gente Me procurando aqui Que eu já curei ontem Não, mas Deus falou Que a gente tem que ir Para outro lugar agora Que lá tem gente Que precisa também É para isso que eu vim Sabe o que ele está falando? A presença Não só aponta o lugar Que eu tenho que ir para ir Como ela preserva o propósito Quando eu abandono a presença Aí eu fico atendendo necessidades Diga comigo a presença Ela aponta O caminho Exo 33 Versículo 12 Olha o que diz Já estou acabando Fica comigo Exo 33 Versículo 12 Moisés disse ao Senhor Eis que me dizes Para conduzir este povo Conduzir É levar para algum Lugar O que que Jesus Eu acabei de ler Fez com os discípulos Ele deu uma direção Ele falou Não, nós vamos para outro Lugar Aonde também precisa Da nossa Oração Porque para isso Que eu vim O que que ele está querendo dizer? Eu vim para um propósito Não vamos fugir do propósito Não vamos só atender necessidades O que que eu aprendo com isso? Pega essa Quando você busca a presença Você sabe aonde você deve Ir Aonde você deve estar E não estar somente no lugar Por conta da Nesse Tadinho daquele irmão Tadinho daquela pessoa Vamos lá Não, eu não estava ali Porque eu estava resolvendo outra coisa O que que a presença está apontando? Para qual direção? Moisés era um líder Que tirou um povo do Egito E estava indo para qualquer lugar Sem direção Sem Sem nenhuma Sem nenhum norte Só presença Ele falou Deus O Senhor está falando Que o Senhor me ama Que o Senhor tem Achou graça em mim O Senhor está me dizendo Que Que o Senhor vai me dar a direção Mas eu estou conduzindo Esse povo que é do Senhor Eu não sei Para onde que a gente está indo Eis que me diz Para conduzir esse povo Mas não me disseste Quem enviará Disseste Eu conheço você pelo nome E você alcançou o favor Diante de mim Olha o próximo versículo Agora Se Alcancei Favor diante de ti Peço que me faça saber Neste momento O teu caminho Olha o que ele está falando Se realmente O Senhor me ama E o Senhor viu Que eu sou um homem de Deus Estou comprometido Buscando em primeiro lugar Tua presença Fala para mim Qual que é a direção A presença Sempre vai apontar Por quê? Porque a presença Sempre Pega essa Diga para o seu irmão Você só busca Você só vai ao encontro Daquilo que está diante de você Daquilo que está à sua frente Então buscar a presença É ir A Diante A frente E não Atrás Não se distraia Então ele está dizendo Mostra o caminho Para que eu te conheça E obtenha favor diante de ti E lembra que essa nação é teu povo Olha o próximo texto Deus respondeu A minha presença Irá com você E eu te darei Descanso Aí ele fala Então Moisés disse Se a tua presença Não for comigo Não me faça sair deste lugar Pois como se poderá saber Que alcançamos favor Diante de ti e do teu povo Será que não é pelo fato De andares Conosco Ah meu Deus Sabe Ele está falando Deus Sabe quando eu vou saber Que realmente eu te agradei Quando o Senhor estiver andando comigo Quando a tua presença For A tua presença A própria pessoa do Senhor For a minha direção Se não andares comigo Será que não é o fato De andares Conosco Que de maneira Que somos separados E o teu povo De todos os povos da terra Aí Moisés Ele passa o cajado Para Josué Olha Josué 3 E aí só falo de Josué Mais uma coisa Eu já encerro Vai construindo a mensagem Comigo Para você pegar Josué 3 diz Josué 3 verso 1 Josué se levantou Quando que Josué levantou Coincidência É coincidência Assim como Jesus E você sabe o que significa O nome de Josué O mesmo significado O nome de Jesus O que que Josué está fazendo Ele está priorizando A presença Porque agora Josué Se tornou um líder No lugar de Moisés Levantou de madrugada Se você tem responsabilidade Sobre a tua casa Sobre pessoas Você tem que buscar a presença Priorizar a presença Na tua casa E tendo ele Todos os filhos de Israel Partidos de Sitim Vieram até o Jordão E pousaram ali Antes que passasse Olha só Ao fim de três dias Os oficiais passaram Pelo meio do arraial E deram ordens ao povo Dizendo Quando vocês olharem Virem que os sacerdotes Levitas Estão levando a arca da aliança Qual é o símbolo Da arca da aliança A presença De Deus Quando vocês verem A arca da aliança Do Senhor Seu Deus Sair também do lugar Em que vocês estão E sigam O que ele está querendo dizer A presença Vai te dar A direção O que que Moisés falou Como eu vou saber Que eu sou favorecido Se não é pelo fato Que o Senhor Vai andar com a gente E vai me dar A direção Do caminho Josué está falando o que? Falando para o povo Ei povo Ei Acorda Gente Ele está falando Olha Nós vamos dormir Vamos descansar E Deus falou comigo Nessa madrugada Amanhã Quando você vê Os líderes se levantando Os sacerdotes Levantem também Porque a presença Vai nos dar A direção Ela vai na frente E a gente vai seguir ela O que que Jesus fez Que a gente leu agora lá Não precisa colocar Tanto de gente Procurando Jesus Ele coroa um tanto de gente E ele faz o que? Vou de madrugada Buscar o que? Porque a presença Me dá A Aí eu disse Não, tem muita gente Aqui ó, te chamando Quer falar Estão te esperando Ele falou Não Vamos para outro lugar Porque a presença Já deu uma direção E aqui diz No 4 Contudo Deixem uma distância segura De um quilômetro Entre vocês e a arca Dessa forma Vocês saberão o caminho Olha que legal Dessa forma Vocês saberão o caminho Pelo qual devem Ir Visto Que nunca Antes passaram Por tal Pastor Como eu vou saber lidar Com uma situação Que eu nunca lidei A presença de Deus Pastor Como eu vou Enfrentar um desafio Que antes nunca enfrentei A presença de Deus Por que que muitos Tem sido derrotado Na sua vida pessoal Porque não priorizam A presença As pessoas Vêm para a igreja Buscar muitas vezes Uma direção Porque elas não buscam A presença E querem estar Numa igreja Onde alguém Busca a presença Para dar a direção Muitas vezes as pessoas Não valorizam O trabalho De um pastor Mas um pastor Dificilmente Ele erra Numa direção Não porque Ele é super homem Ele é falho Como qualquer homem Mas há uma diferença Na vida de um pastor Consagrado e temente A Deus Quando ele tem a Presença Como prioridade Deus sempre vai dar A ele A direção Correta Então a pessoa Pode espernear Pode achar ruim Pode não concordar Pode não Com jeito com o pastor Mas na hora Que ela precisa de uma Ela procura O que? Por que? Porque ele tem A presença Que você não tem Quanto mais presença Mais Eu falei no início Mais Poder Aí fala Aquele cara Homem de Deus Vamos procurar Ele vai saber O que fala Agora Deus levanta Homens de Deus Para quê? Para você Imitar o que ele Faz Para você fazer também Muitos passos Não ensinam O que eu estou ensinando Aqui Eles querem Liberar na tua vida Mas não querem ensinar O segredo Só que não adianta Dar uma chave Para quem não sabe Reconhecer uma porta Olha o que diz Josué disse ao povo Santifiquem-se Porque amanhã O Senhor fará Maravilha No meio De vocês E também Falou o sacerdote Dizendo Levantem a arca Da aliança E passem Adiante do povo Levantaram Pois a arca Da aliança Foram andando Diante do povo Então O Senhor disse a Josué Hoje começarei A engrandecer você E aos olhos De todo Israel Para que saibam Que você Que como estive Com Moisés Assim estarei Com você O que Deus está falando? Do mesmo jeito Que eu dava a direção Para Moisés Porque ele priorizava A presença Porque você está priorizando A presença Com Moisés Eu vou te honrar Você vai começar A dar direção E toda direção Vai dar certo E o povo vai começar A ver que eu estou com Como que você sabe Que um homem É um homem de Deus Que uma mulher É uma mulher de Deus Quando toda direção Que ele dá Dá Por quê? Porque ele é bom Porque ele é Ele não erra Não Porque ele prioriza Eu quero perguntar E você vai pensar Qual foi a última vez Que eu te dei Uma direção Que deu errado Responda para você Para quem está Até mais tempo aqui Qual foi a última vez Que eu te dei Uma direção Da parte de Deus E você obedeceu E não deu certo Isso é um sinal Do favor de Na vida de um homem Sabe quando eu sei Quando alguém tem a presença Quando ela bate no peito Fala Eu sou homem de Deus Eu tenho a presença de Deus Não É na hora que A coisa aperta E você precisa de uma E a pessoa dá direção E as coisas Acontecem Agora Para encerrar Eu quero que você Pega isso No teu espírito Eu deixei no final Para te mostrar isso A presença Vai a Frente Diga comigo Presta atenção Não perca isso aqui Agora Tem gente distraindo aqui Escute Tem gente distraindo aqui Existe Fala comigo Existem duas coisas A presença E os sinais Você entendeu Eu fiz vários aqui Textos Mostrei que a presença Sempre vai a Todo mundo Quer ser Bem sucedido Quer fazer as coisas E dar certo Todo mundo Quando está doente Precisa de uma Está doente Precisa de uma Cura Está com necessidade Financeira Precisa de uma Provisão Aí a pessoa Precisa de provisão Ela corre atrás Da Provisão Ela precisa de uma Cura Ela corre atrás Da Cura Ela precisa De unção Ela corre atrás Da Mas isso é o que Sinais Escuta Pega Eu deixei por último A parte mais assim Importante Sinais Isso é um sinal De que a presença Está com Você Isso não é a presença Isso é um sinal Da presença Em vez De eu correr Atrás do sinal Eu tenho que correr Atrás da Porque a presença Vai na minha Quando eu corro Atrás do sinal Quer dizer que eu Perdi a presença Olha o que fala Marcos 16 17 Marcos 16 17 E estes Pega essa Você nunca mais esquecer Estes sinais Seguirão Pega essa chave Que o Espírito Santo Me deu agora No culto Deixa eu te falar Siga a presença E os sinais Seguirão você Quando você Seguir a presença Você não precisa Correr atrás Dos Porque ele Que vai ter que Correr atrás De você Tem gente Deixando De seguir a presença Para buscar o Os sinais São as Respostas As soluções Que nós precisamos Em áreas Das nossas Ai querido Vamos lá na igreja Porque ali tem O homem de Deus E ele ora Os outros É curado Eu não estou te falando Que você vai vir Não vai ser curado Mas você está buscando o Não vamos lá na igreja Porque lá tem a presença de Deus Ai você vem buscar a presença E ai o sinal Que é a cura Vem e te pega E te cura Ai você está buscando a presença Ai a provisão Que é o sinal Vem e provém A porta abre A gente correu a vida toda Atrás de Deus Só quando precisa De um Sinal De uma solução De uma resposta Mas o texto diz E estes Sinais Seguirão Os que creem Em meu nome Em meu nome Falarão Dezoito Pegarão Beberão alguma coisa Não lhes fará mal E se impuserem As mãos sobre os Eles serão Dezenove De fato O Senhor Jesus Depois de ter falado Esta coisa Foi recebido no céu E sentou-se A direita De Deus Vinte E eles foram Pregaram por toda Parte Cooperando com eles Quem estava andando Com eles? Quem estava andando Com eles? Como andava com Moisés? Como andava com Josué? Como andava com Jesus? Ele falou Eu vou andar Eu vou mostrar o caminho A minha presença Eu vou estar com vocês E o Senhor A presença Estava com ele Confirmando A palavra Por meio Dos sinais Que se seguiam Presença Se busca Sinal Não busca Sinal Ele te busca Ele te segue O sinal Vai buscar Aquele Que busca A presença Para de buscar O sinal Busca a presença E os sinais Vão buscar você E a tua vida Vai mudar Agora você entendeu O que a gente leu Em Marcos? E Jesus Tinha curado Muita Gente O que a gente leu Em Marcos 1.34 E ele tinha curado Muita O que é isso? Cura é o que? Sinal Aí o povo falou Nossa Quanto sinal Quanta resposta Quanta solução O que Jesus fez? Cascou fora do sinal E foi atrás Jesus falou Eu vou me apoiar O meu ministério Em sinal Aí tem um monte de gente Que é usado por Deus Sai assim Hoje arrebentou Agora amanhã a igreja vai encher Olha os sinais Olha as curas Quantos ministérios Estão sendo falidos Porque estão sendo apoiados Nos sinais E não na Então Jesus falou Sinais Aí o 35 Aí o 35 Aí os discípulos Vem no 36 37 Não Muita gente está te procurando Tem gente que quer mais O que? Sinais O povo estava procurando ele Porque eles queriam o que? Mais Falou Não Não Se eles quiserem Agora eles que aprendem A buscar a presença Igual eu Aí quando ele está com os discípulos Ele fala Se vocês crerem O que que é isso? Se vocês fizerem as mesmas coisas Que eu faço Buscar a presença Do jeito que eu faço Os mesmos sinais Vão te acompanhar Se eu não precisa Diga comigo Presença Vai à minha frente Diga sinais Me acompanham Se o sinal Ele me acompanha Ele está atrás Eu não tenho que buscar Quem está atrás Eu tenho que buscar Quem está na frente Quando eu busco A presença Eu estou colocando A presença Como priori E não As coisas Não os sinais Busque em primeiro lugar O reino de Deus E sua justiça E esses sinais Essas curas Essas provisões Essas restaurações Essas portas Serão acrescentadas Elas vão perseguir E vão te alcançar A cura Os sinais da cura Os sinais da provisão Os sinais da bênção de Deus Vão te perseguir E vão te alcançar Quando você busca a Aplauda e glorifica Aplauda e glorifica Uma arte Uma arte com isso daí De novo vou dizer Siga a presença E os sinais Seguirão você Siga os sinais E a presença Se apartará de você Feche os teus olhos Comece a priorizar a presença Faz um voto com Deus Dentro dessa palavra Faz um voto com Deus Você não vai buscar mais O favor dele Você vai buscar a presença A presença dele está aqui Nesse lugar É tempo de buscar a presença É tempo de priorizar a presença Senhor nós não queremos buscar os sinais Nós não queremos engrandecer os sinais Nós te louvamos pelos sinais Que o Senhor tem feito Pelas curas Pelas maravilhas Mas não apoiamos O nosso ministério A nossa vida Nos sinais Nós apoiamos na presença Nós buscamos a presença E os sinais nos buscam Porque o sinal busca Todo aquele que busca a presença Enche a tua igreja Senhor com a tua presença Dá fome pela tua presença Coloca sede pela tua presença Derrama Senhor a tua presença Enche-os com a tua presença Oh, tua presença é tudo O que nós precisamos A tua presença é tudo O que desejamos A tua presença É o que necessitamos Senhor Te desejamos Jesus Oh, oh, oh Marca o teu povo com a tua glória Marca o teu povo com a tua presença Marca o teu povo Senhor Com o fogo da tua presença Com o fogo do teu Espírito Com o fogo que vem do teu altar Senhor Incendeia Senhor Esses dias a temperatura tem caído O frio tem vindo Mas não deixe que nosso coração fique frio Não deixe que nosso Espírito seja frio Senhor, aquece-nos com o teu fogo Aquece-nos com a tua presença Oh Senhor, coloca a fome no teu povo Senhor, como nos lugares onde houve avivamento Que as pessoas ficavam do lado de fora As igrejas estavam cheias Porque as pessoas estavam famintas E eram vários cultos E as pessoas tinham que ir embora Para que os outros entrem Senhor, que isso vai se acontecer nessa cidade Isso vai se cumprir E eu creio Senhor As pessoas não vão vir por causa dos sinais Mas por causa dos sinais Elas vão saber A presença está ali Vamos por causa da presença A presença de Deus está naquele lugar Vamos ali buscar mais da presença Vamos buscar mais do toque Cada culto nesta igreja As pessoas virão buscar a presença Que este ministério Esta igreja Seja conhecido nesta região Como um ministério Que tem a tua presença Oh Senhor Levanta homens e mulheres Que amam a tua presença Mais do que tudo Senhor Em nome de Jesus 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 Obrigado.